Evangelho de Lucas 21, 25, 28, 34, 36 Naquele tempo de Jesus a seu discípulo, haverá saída no sol, na lua e nas estrelas. Na terra nações ficarão angustiados com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os ondas vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer no mundo, porque a sursa do céu será abalada. Então eles verão o filho do homem vindo no ano novo com grande poder e glória. Quando essas surs começarem a acontecer, levantar e agueia a cabeça, porque a vocebertação está próxima. Toma aí cuidado para que não fique. O vosso frase fica insensível por causa da gula embriagueida e preocupação da vida. Esse dia não cai de repente sobre o ódio, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficar atento e orar a todo momento, a fim de ter força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar em pé diante do filho do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados.